E eu acho que o evento ele retrata isso, retrata as diferenças e a unidade de cada um que está aqui dentro. Eu acho que tecnologia é tudo, né? A partir dela que graças hoje eu tenho acesso a muitas coisas. Quer dizer, eu não tinha, por exemplo, um jornal, a saber um valor de uma nota, enfim. A tecnologia pode mudar o mundo quando bem usada e isso me motiva bastante. Deficiência não é um impeditivo em nenhum momento. Ela é uma possibilidade de você ultrapassar barreiras, de se engrandecer, assim. O que me fez fazer ciência da computação foi que eu tinha perdido a visão dois, três anos atrás. E eu comecei a fazer ciência para desenvolver alguns aplicativos para me beneficiar. Para facilitar a minha vida. Ali eu vi uma porta, uma abertura, onde eu poderia aprender mais. Conheço pessoas que são, que eram mudas, eram mudas, por conta de não ouvir. Implantou um aparelho, hoje ele liga e desliga, que é muito legal. E hoje ele já fala. Por que não pode ter algumas coisas assim para pessoas que têm uma deficiência se conectarem? É uma coisa super viável de ser feita. Não é nada assim, eu quero criar uma cidade diferente, não. É um aplicativo mesmo e que, se realizado, vai mudar a vida de muita gente e vai auxiliar bastante. O quão grande a gente pode ser. A gente pode fazer muito mais ainda. A gente já faz muito. Mas eu acho que, olhando um evento como esse, a gente fala que a tecnologia pode ser usada para muita coisa. Então, o quanto pode ser grande a nossa ação para com a humanidade, para com o mundo. O que é muito bom. Legenda Adriana Zanotto